Fala, guys! Tranquilo que é que vocês eram com mais um vídeo e dessa vez estamos aqui sumonalizando na conta do Iron Matheus, né? Mano, eu não sei se isso vai virar vídeo, né? Eu tô gravando porque se virar, virou, né? Tipo aquele último. Aquele, ó... 4 num só pau. Mano, 4 segurando um só pau é muito, né? Tem mais, né? Não precisa não, pô. Vê isso. Não precisa porque tem 4 segurando um pau só, velho. Vai dar bom, velho. Vai dar bom, viu? Mau. Ó, ó, ó. Toma aí, viu, Iron? De primeira pra tu aí, velho, que você ajuda a sua mãe em casa. Você faz as... Olha aí. Hoje eu tô bem, velho. Hoje eu tô bem, mano. Hoje eu peguei 3 caixas brancas em 13 mil cristais. Toma mais uma de primeira, velho. É. Não, 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 não. Deve ter algum mato aqui. Deve ter algum mato, tá ligado? Existe uma possibilidade de ter algum mato aqui, velho. Cara, na minha teoria é esse negócio de floricultura e das árvores, velho. Na moral mesmo, velho. Me lembra o mato. É alguma coisa. Cara, não é possível, né, mano? Ó, ó, ó. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Ele queria a arma da FP, velho. E a gente vai pegar, velho. Vai me lá, vai me lá. Calma. Calma. A gente tem... Mano, a gente tem 8 mil ainda. Suave, tá ligado? Não precisa ficar abusado, velho. Nem nada. A gente tem 8 mil, tá ligado? E eu vou contar uma história pra vocês. É assim, ó. O chat tem um sonho. Mas o sonho do chat se resolve de acordo com quantas caixas brancas vier nessa aqui. Uma caixa branca, a galera do chat aí vai ter muita sorte no próximo banner. Duas caixas brancas, a galera do chat aí não vai tirar nenhuma caixa branca. Se não vier nenhuma caixa branca agora, a galera do chat vai pegar a Verônica de prima, porém, outros vão ser banidos. Por quê? Porque mudou a cor da palavra do chat, do chat do guarda-entreu, do chat lá e mudou, velho, entendeu? E se, e se, mano, eu agora, agora, eu tirar 3 caixas brancas, velho, a vida do chat, do chat, do chat, e quando eu falo chat é o chat da live, e já falando de live, live todos os dias, né, velho? Duas da tarde, segunda a sexta, mano. É, velho. Ó aqui minha assinatura pra vocês. Toma, viu? Uma caixinha branca. Vai mais uma, rapidão. Cara, rápido que é o bom, velho. Porque você nem sente. Você nem sente. Se você for roubado, se você for roubar num roubo, e ele durar 23 minutos, você fica traumatizado. Se... Mas se for rápido, você nem sente, velho. Nem sente, tá ligado? Foi rápido, ó, ó como é rápido. Mano, o roubo passa, você esquece que foi roubado, e se liga na caixa branca agora. Mais uma aí, né? Aparentemente, cara, mais uma conta entrando aí na fraca análise, né, velho? Cara, esse banner tá zoado, velho. Tá zoado. Porque não é possível, velho. Não é possível que alguma coisa, velho, aconteceu aí, velho. Alguma coisa... Tá zoado o banner, velho. Eu acho que tá zoado o banner. Ué, não tinha garantido de 30? Não. Você tá inventando a história? É nova... Nova... Nunca teve, cara. Aqui é pela sorte, velho. Eu vou dizer. Tu tem zoológico, floricultura, tá ligado? Mano, é muito também você tá querendo se sabotar, velho. Ninguém quer ver isso aqui na cidade, não, velho. Você tem que botar um puteiro no meio da cidade. Aí aqui você já joga o quê? Aqui tu já tem que jogar, velho, um negócio de, ó, tem dilamen aqui, brabo. Aí já que tem dilamen, tu bota de sushi aqui do lado, velho, tá ligado? Aí aqui, velho, aí, mano, quanto menos planta, melhor, velho. Aparentemente, planta nesse jogo dá azar, velho. Aí aqui, ó, 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 música clássica, né? Beethoven e tal, chicken ballet aqui, tá vendo? Mano, você com esses negócios de botar plantaria, planteria aí, mano... Olha aqui, ó, essas plantinhas. Pescaria é até que o hype. Pescaria é hype. Mano, é só você ajeitar a sua cidade que vai dar bom, velho, tá ligado? O meu coach pra você vai na cidade. O coach na cidade, porque... É, é, tá ligado? É o que eu digo, velho. É o que eu digo. E vamos ver a conta, né? Vamos ver a conta. Aqui tem a body principal, diferente, viu? Com dois tanques. Ele queria a arma da FP, então ele deve ter pego a FP em algum momento, pegou. Só que tá com a arma da Eva Idol, velho. Que pena dele, ele tá doidinho pra pegar a arma da FP, velho. Que fatalidade, mano. Ele tem a Mia, 5 estrelas. Ele tem... Mano, tá bem da hora o seu time, é uma verdade, velho. Deixa eu olhar uma coisa. Ele tá usando a body porque ele é limitado a body nessa situação. Ok, 15% aí de reggae, hein? Mano, a body dele tá bem sólida, não vale nem rodar, tá ligado? Ataque máximo. Tá bem sólido isso aqui. Tá brabo, velho. Brabo a arminha. 12%. Caramba, parabéns, cara. Parabéns, mano. Da hora, velho. Você conseguiu muito pouco a habilidade de dano, mano. Mas tá de parabéns, hein? Ó, ó. 12, 9, velho. E 15, e 91. Brabo, velho. Bah. Brabo, velho. Brabo. E aqui? Tem crítico? Cadê o seu crítico? Ele deve ter alguma coisa de crítico aqui que ele tá usando de outro personagem, tá ligado? Tá usando o Nanari, velho. Por que você tá usando o Nanari, velho? Tá usando os dois de crítico Nanari e não precisa, velho. Nanari com esse item aqui e uma carta, tá bom. Bota pelo menos uma na Bari. Vou tirar isso aqui. Vou botar um de dano. A Bari é o principal. Ela tá lutando, velho. Então, mano, a Bari precisa do críticozinho a mais aí também, velho. Tem que ter amor pra Bari, velho. Cadê o amor pra Bari, velho? Cadê o amor pra Bari, velho? Hashtag dá amor pra Bari, velho. Eu vou fazer a boa. Vou fazer a boa. Pronto. Agora a Bari pelo menos tem um pouquinho de crítico, velho, tá ligado? Tem um pouquinho aí. 10% pelo menos, velho. Aí agora a gente vai pro Ogmar dele. Cara, você tem Ogmar, né, mano? O Ogmar é muito quente, cara. Muito quente. Esse escudo dele... Poxa! Tá bom. Você tá usando porque ele dá shield, né? Tá alta aqui a defesinha. Velocidade de recarga. Ok, 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 né? Apesar do ataque tipo água, ele ainda é o melhor que você tem pra ele. E aqui, mano... Você não tem... Pô, você tem que upar um itenzinho de defesa, tá ligado? Pô, mas tu não tá com sorte, né, velho? Tu não tem não, velho. É um itenzinho bem padrãozinho, bronze de defesa, que tu não tem, velho. Que merda. Mas tá bom. Dá pra você ficar com esse aqui, né? Porque ele tá com 121 de defesa. Tá dando help pro Ogmar. Aqui a Marina tá ofensiva, não é, velho? Nossa! 19, 11, 9... Velocidade... Caralho, velho! Que parabéns, viu, mano? Baita, velho! Baita! Baita! Aqui, ó. Nossa! Essa veio ruim. Tá ligado? Aqui veio ruim. Mas eu não vou rodar pra você aqui. Nossa, mas veio muito ruim, cara. Só o ataque que veio bom. E a defesa perfeita, né? Na verdade, a defesa... Muito pouca essa defesa, não é, mano? Eu acho que a Marina podia ter um buff nesses substats aqui. Todo mundo ganha altas defesas, que é 6%. Que pouquinho, velho. Mas tá bom, né? A Marina é bem forte já. Não precisa de buff, não. É... A Tina que precisa, né? E isso aqui. O teu cara tá usando ela, ela... E quem mais? A Nari, né? Vamos ver a Nari. A Nari tá com... 20%. Ótimo. HP... Mano, que Nari boa, velho. O ataque tá muito baixo. Só isso. O único problema é o ataque. Mas eu nunca rodaria nisso. Eu teria que trancar um monte de coisa, velho. Eu não rodaria, não. Tá muito bom. Parabéns aí pela arma da Nari, viu, velho? Muito bom. Aqui, 12, 12... Caralho, irmão. Caralho, velho. Grabo, mano. Só que você não tem repetido, né, velho? Quando você tiver, vai ficar muito quente, viu? Parabéns aí, velho. Muito bom esse acessório. Ok. No seu time PVP, mano, eu usaria o seguinte. Com o que você tem disponível agora. A minha tá disponível. Tá. Beleza. O que você tem disponível agora? Eu colocaria Bari, Nari. As duas se buffam, tá ligado? A Bari é meio bosta, porque ela buffa dano de habilidade. Mas a Bari é bem forte nesse mapa. Se você correr e jogar direitinho, você carrega o jogo. Tá ligado? E a Nari é um dos melhores heróis do mapa, né? Em si também. Ela consegue atirar atravessando parede, então é muito roubado. Ah, você pode ir de Marina ou Ogma, tá ligado? Ogma dá um buff de defesa melhor. Porque defesa escala melhor pra dureza do que HP. Porém, a sua Marina tá com limite break e tá muito melhor do que o seu Ogma. Então, eu recomendo ir de Marina aí, velho. Aí, Nari não seria assim. E a Marina ganha dano no R, tá ligado? Com dano à distância. Ó, o R, cara, eu não sei nem se mó aqui, ó. Nem fala em específico o que é dano à distância. Mas isso aqui, o multiplicador do dano da R dela é a distância. Quase certeza, viu? É quase certeza disso. Então, mano, ela ganha o buff da Nari. Então, se eu fosse você, mano, a Arena só com esses três aqui. Um terra, um básico, um água. Não tem muito counter assim. Se o cara tiver ali, você tem a Marina. Se o cara tiver um herói de terra, você tem um básico e um terra pra combater também, tá ligado? Se o cara tiver a Luz, você tem a Nari. Se o cara tiver Dark, você tem a Bari e a Marina aí pra bater de frente. Então, você nunca vai se lascar tanto. Não é um time que é multi-elemento, bem da hora. O único problema aqui, ao meu ver, é a Bari, velho. Porque a Bari não é tão boa. Mas nessa Arena, a Bari é muito massa, velho. Então, boa sorte aí na Arena. No Coliseu é o mesmo time esse aí, tá bem suave. Quando você pegar a arma da FP, se pegar, mano, recomendo você fazer o quê? Peguei a arma da FP, caí agora. Agora é só você deixar ela de líder. Você vai migrar. Você vai deixar a Bari e a Nari. Será que é a Bari? É, vai ser princesa, Bari e Nari e Ogma. É esse seu time que vai ficar. E a Marina vai sair. Ah, reseta a Marina. Eu não recomendo. Mas se você tiver escasso de recurso, talvez vala a pena resetar. Mas eu nunca recomendaria isso. Até porque você tem isso aqui. E isso aqui é muito forte, cara. Parabéns aí, velho. Isso aqui é muito forte que você pegou. Parabéns, velho. Essa é a minha teoria pra você aí, velho. Essa é a minha teoria. Valeu aí, tá? E se você gostou do vídeo, deixa o like, né? E, mano... Ah, como é que eu faço? Eu já falei, eu falo mil vezes. Aparece na live que a gente faz. Live todos os dias de segunda a sexta. Onde, onde, onde? No YouTube, tá bom? Duas horas da tarde começa. Só hoje que atrasou. Mas aí você que não sabia, nem sofreu com atraso, né, velho? Então é isso, mano. Valeu, tamo junto. Fiquem com Deus. E bao, bao. E aí E aí E aí E aí